Música Boa tarde para todo mundo. Funcionando, né? Bom, meu nome é Carlos Araújo. Eu sou ilustrador daqui de Brasília. Sou ilustrador desde 2008. Eu era designer antes de me tornar ilustrador. E aí, depois de oito anos como designer, aí eu decidi simplificar um pouco a minha vida e focar no que eu realmente gostava, que era ilustração. Eu trabalho principalmente no mercado editorial, atendo clientes no Brasil, no exterior também. Faço parte da CIB, a Sociedade dos Ilustradores do Brasil, e ajudo a organizar o Rabiscão Ilustrado. Os meus trabalhos hoje podem ser vistos em revistas, livros, posters, também no mercado de publicidade, em exposições e também em produtos licenciados. Estes são alguns dos clientes que eu já atendi. Editora Abril, Editora Moderna, TalkStock, Folha de São Paulo. E esses são alguns dos anuários que o meu trabalho já foi apresentado. O 200 Best, 3x3, e mais recentemente o Latin American Illustration, que saiu agora, dois dias atrás. e também é o meu celular que está tocando. Pode desligar. E também no Los Diez, que é uma seleção entre os vencedores do Latin American Illustration, eles selecionam 10 para fazer parte de uma exposição que vai acontecendo lá nos Estados Unidos de costa a costa. Aqui são alguns trabalhos que eu selecionei para mostrar. Esse foi o que entrou no 200 Best em 2009. É um trabalho pessoal. Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz para o mercado editorial. Foi um trabalho para a revista Aventuras na História. Eu ilustrava uma sessão que tinha lá chamada Dito e Feito, que explicava sobre frases. Então, nesse caso, qual era o significado e a origem do termo mano a mano. Tinha a ver com touradas. Esse aqui já é um trabalho que foi feito por uma exposição sobre o Dia dos Mortos, aquele feriado mexicano, e também foi selecionado no 200 Best de 2010. Esse aqui já foi um trabalho feito por uma exposição chamada Bonequinhos Viajantes, que teve no Rio de Janeiro, onde vários ilustradores do Brasil todo fizeram uns bonequinhos, fotografaram esses bonequinhos e enviaram o bonequinho, mais a foto, para essa exposição. E a ideia era que tivesse esses bonecos como se eles fossem viajantes de vários lugares. Então, tinha muitos artistas bacanas lá, tinha o Maurício de Souza, o Fernando Gonçalves, tinha bastante gente legal. E eu estava lá, no meio. Esse aqui já foi um trabalho feito para a Skizibooks, era uma capa de um caderno. Aqui você está vendo a contracapa e a capa. Era frente e verso. Esse já foi uma capa para um álbum, um CD de uma banda londrina, de Londres, chamada Smarrings, Antisocial Club. E aí eles pediram para eu fazer a capa do disco deles, e aí eu acabei fazendo todo o projeto gráfico. A capa, o label do CD, enfim. Calma, esses desenhos todos, você tem todos no papel? Todos no papel. Todos eles eu começo a fazer a lápis no papel, aí depois é que eu finalizo no Photoshop. É difícil eu fazer alguma coisa direta no computador. Só quando o prazo aperta demais. E essa aqui é outra capa. Essa aqui já foi uma capa para uma banda chamada Otello, é uma banda de São Paulo. Eles também pediram... É sempre assim, pede só a capa, e aí acaba se animando. E aí eu fiz também o label, toda a parte, o pacote todo. E essa aqui foi a ilustração que foi selecionada no Latin American Illustration e para os Los Dés, que agora está em exposição lá em Nova York e depois vai para as outras cidades. Essa já foi uma capa de livro, foi uma capa para um livro chamado Procura-se um Amor, da editora Salamandra. Esse já foi para um projeto chamado Global Yodel, onde os artistas de várias cidades são convidados a retratar a cidade onde eles vivem. E aí, no caso, eu retratei Brasília da melhor maneira que eu pude. Era um tamanho de postal, era como se você criasse um postal da sua cidade. não precisava ser necessariamente falando bem da sua cidade. Foi um trabalho muito interessante de fazer. E esse é um trabalho também pessoal. Na verdade, isso aqui foi um RAF que eu encontrei perdido no meu HD, de um trabalho que acabou que não foi para frente. deixa eu finalizar isso aqui e ver o que eu posso fazer, transformar em um postal para mandar para cliente, alguma coisa assim. E é isso. Como projeto pessoal, para autopromoção, aí você pode transformar isso em um flyerzinho, num pôster que você manda para um cliente. Bom, esses são os contatos, o site, o site do Birrense, também estou no Facebook. Quem quiser me encontrar, também vai no Google, joga Carlos Araújo, ilustração. Se botar só Carlos Araújo, eu vou ser mais ou menos o terceiro ali a aparecer. É um nome comum, igual José da Silva. E pronto, agora eu vou chamar meu primo. E pronto, agora eu vou chamar meu primo.